Uma conquista que entrou para a história. Na semifinal, um duelo de fogo contra o nacional. O primeiro jogo terminou empatado e num duelo decisivo. A redenção terminou o primeiro tempo perdendo por 2 a 0. E de novo parecia que o barco da redenção ia afundar. Mas o espírito guerreiro da equipe não deixou. Uma atuação heróica do goleiro Cleone. Os gols de Cobra e Nikito empataram a partida. E nos pênaltis, a redenção chegou à grande final. Nós vamos pegar um time difícil pra caramba. Nós não ganhamos nada. Só comemora Tito, comemora Tito. Hoje a gente vai brindar, mas ainda tem uma final pela pênalti. Hoje ninguém dorme, eu sei disso, a grana ainda tá lá em cima. Mas pessoal, tem o final de semana. Tem o domingo pra nós descansarmos, tem a segunda. Vamos conversar com o Luizinho, pô. É pra criar uma estratégia, eu acho. Quando a gente confia e o Senhor nos protege, não tem nada difícil pra gente, não. Assim, no jogo passado eu me agumiei e fiquei com atenção. Essa semana eu me concentrei pra sentir cara de olho. Amém! A gente mostrou que a gente é um time de chegada, pô. Começa pela comissão. Cara vitorioso, Rodrigo Ramos, Jamie, Rafael. Os caras vitoriosos, pô. Entendeu? E o elenco, né? Sem palavras. Então assim, pessoal. Vamos evitar falar. Vamos evitar falar. Nós somos acostumados a comemorar título. Eu vou comemorar hoje, porque eu mereço comemorar, porque a gente venceu um jogo difícil. Mas assim, título a gente tem que aguardar. Ninguém comemora, é diferente. Então, pezinho no chão, vamos trabalhar. O nosso objetivo já teve longe. Agora só tem um degrau. Vamos pegar a munição que eles tiveram. Josimar, qual foi a palavra, Josimar, que tu colocou no grupo? A Sobeba. A Sobeba. Nós não vamos pegar esse alimento que eles tiveram, esse veneno. Vamos manter os pés no chão. Só isso. Nada de respostas nas provocações. Nada de respostas nas provocações. Quem nos provocou agora é que prova do veneno. Quando disseram que aqui era igual ao Chave, todo mundo sabia o final, eu acho que isso enganou. Tem que respeitar quem está aqui, rapaz. Aqui são todos profissionais daquilo que Jesus é digno. Então é o seguinte, vamos botar os pés no chão que ainda não terminou o campeonato. Zero de comemoração. Zero. Vamos lá. O Senhor que está no céu, santificado seja o nosso nome. Venha a nós o vosso rei, seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu, o bom é o nosso caralho da Eucil. Ele vai a nossa ofensa, assim como nós perdonamos o Espírito. Não deixe-se cair de graça, mas o daio no homem. A Maria cheia de graça será convosco. Venha-se suas vozes, caras negras. Venha-se o fruto do vosso rei, Jesus. Santa Maria, nome de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora nós o nosso amor de Deus. Um, dois, três, Jesus. Um, dois, três, Jesus. Na decisão, simplesmente o maior campeão da história da competição, mas a Redenção tinha uma torcida apaixonada, o que fez toda a diferença. Com os gols heróicos de Júnior Aguiar e Nikito, a Redenção realizou um grande sonho de Luizinho, que caminhou ajoelhado pelo gramado para agradecer a Deus por essa conquista. O Luizinho que pensou até em desistir. Nesse momento de alegria eu esperei dez anos. Esperei dez anos. Mas eu prometi para a galera que esse ano era o ano de nós ser campeão. Porque foi muita insistência, eu estava na fila há muito tempo, então acredito que chegou o momento para manter mais um dez partidos na cidade de Imperatriz, porque se eu não fosse campeão eu não continuaria mais. Mas fico feliz, fico honrado por tudo isso aqui, então não tem motivo para não agradecer a Deus infinitamente, porque Ele é nosso Pai, nosso Deus e sabe a quem e os filhos que tem. Mas Deus sabe de todas as coisas e o abençoou com a realização deste sonho. Parabéns Luizinho e parabéns Redenção, campeão da Copa do Trabalhador 2024. 2, 3, 1, é campeão! É campeão! É campeão! Oferecimento Dead Star Lacerda Cunha Distribuidora de Cimento Fran Joias Max Veículos TXC Laena Closet E Carina Fotografias Lacerda Bell Mas os atrás Lacerda Cunham , é